Nesse tempo de trabalho, encontramos comunidades sem a presença de nenhum crente em Jesus, de nenhuma Bíblia numa comunidade, lugares onde nunca foi pregado o Evangelho, sem nenhuma igreja. Na verdade, tive esse encontro com Cristo porque a minha vida em si era bem complicada, eram as escolhas que me afastavam muito do Senhor e eu precisava de um caminho, de uma luz. Isso impactou muito nossa vida, nosso coração, no chamado de Deus para nós, de levar o Evangelho até essas pessoas e ensiná-las a guardar o que Jesus ensinou. Nós começamos a aclamar ao Senhor, pedir que o Senhor enviasse ajuda, trabalhadores e também material para que pudéssemos trabalhar com crianças, com todo o povo do sertão. E para nossa surpresa, né, chegou o material da Missão AMI. E eu lembro de uma revista vermelha, que foi a que eu ganhei. Eu lembro que a gente ficava dizendo a revistinha, a revistinha de Jesus. Começamos a evangelizar nas escolas, nas casas, começamos a fazer um grande trabalho com as crianças, começamos então a ver um resultado e uma colheita mais forte, mais fértil. O material da Missão AMI era o nosso principal material de evangelismo. Eu louvo a Deus de ter o privilégio de poder evangelizar na minha terra, no meio do meu povo, conhecer as dificuldades, seus problemas, seus obstáculos que se levantam, pessoas doentes espiritualmente, de todas as formas, que precisam ser alcançadas por esse Evangelho de Cristo, o qual nos alcançou um dia quando estávamos perdidos. E hoje nós temos esse privilégio de ter recebido esse Evangelho, mas também dar de graça o que de graça recebemos. Então começou um trabalho, né, e daí em diante nós não cessamos de parar e nem de visitar famílias. E tem várias localidades que foram alcançadas e igrejas que nós levantamos com as nossas próprias mãos. E entender que essas revistinhas, às vezes, mencionaram as pessoas, não dão nem crédito. Mas funciona e Deus tem usado essas revistinhas para transformar vidas. E vidas têm sido salvas através desse projeto. E isso é muito gratificante, porque a gente sabe que o Deus continua sendo o mesmo. O Deus que me alcançou na minha infância é o mesmo Deus que está alcançando essas crianças. Não desistir a prosseguir, pois nós sabemos que existem pessoas perecendo. E que precisam de pessoas como nós que já fomos alcançados para lhes anunciar as boas novas de salvação. Esse é um grito de clamor, de súplica do povo sertanejo. O sertão está clamando e não sabe a quem. Mas nós cremos firmemente que Deus tenha ouvido esse clamor. Deus tenha escutado esse clamor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto